O Ministério Público Federal abriu um inquérito para fiscalizar como será o cumprimento da sentença judicial que proibiu um plano de saúde de Alagoas de exigir que os conveniados fossem atendidos apenas pelos médicos associados à empresa. A prática considerada abusiva foi contestada em uma ação de 2012 e a decisão judicial foi confirmada em 2015 pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com validade para todo o Brasil. Apesar disso, até hoje, alguns planos de saúde ainda adotam a medida.